Hoje aqui na Assembleia Legislativa a sessão foi relâmpago, isso devido à falta de quórum. Os poucos deputados que compareceram aqui no Legislativo Maranhense discutiram entre outros assuntos sobre a realização do Enem Solidário que aconteceu em diversas cidades do Estado. Além, é claro, do processo de escolha para novos conselheiros tutelares aqui no Estado do Maranhão e principalmente na capital maranhense. Já no Senado Federal em Brasília, os debates giraram em torno da criação da Zona Franca de São Luís. Se esse projeto for aprovado, a Zona Franca instalada aqui na capital maranhense não funcionará nos mesmos moldes da Zona Franca que já existe em Manaus.